Música 30º Fórum da Undime RS no Salão de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul Eu converso agora com o Luciane Ribeiro, que é assessora pedagógica da Editora do Brasil Luciane, conte-nos um pouco sobre a Editora do Brasil Bom dia a todos, é muito bom estarmos nos fazendo presente nesse evento da Undime do Rio Grande do Sul A Editora do Brasil é uma editora que já está há 75 anos no mercado da educação brasileira Trabalhamos e desenvolvemos livros didáticos e literários Livros estes que são desenvolvidos desde a educação infantil até o ensino médio Trabalhamos também com a rede privada e com a rede pública Então a Editora do Brasil está presente em todos os cantos do Brasil e isso nos deixa muito felizes O fato de trabalhar com um livro didático desde a educação infantil até o ensino médio Essa educação continuada sempre seguindo a mesma editora Qualifica um pouco mais o aluno por ele acompanhar sempre a mesma fonte? Com certeza, apesar de nós termos diversas coleções, que oferecemos essas coleções aos nossos professores, às escolas Cada coleção traz uma metodologia e a escola, quando tem o conhecimento dessas metodologias Ela vê qual se adapta e qual se aplica melhor ao seu projeto político-pedagógico da escola Sobre a participação de vocês aqui no Fórum da Undime O Fórum da Undime para nós, aqui do Rio Grande do Sul, como todos os outros quais a gente participa Ele é importante porque além de divulgarmos o nome da Editora do Brasil Trabalhamos também com pontos importantes, com pontos chaves da formação do professor Não só do professor, como dos gestores e coordenadores das escolas públicas e privadas também Esse fórum acontecendo na Universidade Federal, que é onde se concentra o conhecimento inteiro de uma sociedade Gera um pouco mais de visibilidade de conhecimento para vocês? Com certeza! A Editora do Brasil, ela trabalha com todos os nichos da sociedade E trabalhando com a educação, nós trabalhamos com a transformação do ser humano Enquanto cidadão, enquanto cidadão político, ético E isso para nós é de suma importância Tanto é que nós ofertamos, em todos os anos, cursos à distância De formação para os professores Nesse momento nós temos um curso que está acontecendo Que foi aberto através do Educa Brasil No dia 1º de abril E vamos com o curso aberto até o dia 31 de outubro E esse curso fala sobre a BNCC As competências e habilidades Que é o assunto que está aí em pauta E bem atual para os nossos professores Muito obrigado, Luciane Parabéns pela participação de vocês aqui no Fórum da Udime Ré Nós é que agradecemos e agradecemos a participação de todos os secretários de educação De todos os coordenadores De todos os professores que passaram pelo evento Que passaram pelo nosso estande Para conhecer o nosso trabalho Muito obrigada Música 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 Música